Capítulo de número 8 do Apocalipse, eu vou tentar ser um pouquinho mais resumido, tá? Capítulo 8, abertura do sétimo selo Então houve uma pausa, né? Vocês perceberam? Houve uma pausa no sexto selo Foi contado então esse relato aqui dos mártires E aí o sétimo selo, ele é aberto agora Fez-se um silêncio no céu O capítulo 8 Estão acompanhando? Então, capítulo 8 de Apocalipse, verso 1 Havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora Olha só, amados, se a gente pega o Apocalipse até aqui É só barulho no céu, no sentido de louvores, adoração, não é? Então é o único momento, inclusive em todo o relato do Apocalipse, onde há silêncio no céu O que vai acontecer agora é muito soleno, é muito... Um irmão machista, um dia disse assim O André, vai ser difícil as mulheres entrarem no céu Eu disse, por quê? Porque vai haver um silêncio lá por causa de meia hora Um irmão machista, eu disse, eu não tenho essa opinião Eu não tenho essa opinião, amados, tá? Estou falando de um irmão machista que falou isso Por conta desse texto aqui Não, não é minha opinião não Sim, não é mesmo não, brincadeira Então o que acontece, amados? Meia hora no céu, se fez um silêncio por quase meia hora E vi os sete anjos, e vi os sete anjos Então nessa abertura do sétimo selo, há sete anjos que se apresentam Não, não, o sétimo selo é aberto, ou seja, o anúncio do que vai acontecer Agora começa, e nesse anúncio mostra ou fala que se apresentou sete anjos Alguns têm opinião que aqui são sete arcanjos Um deles é Miguel, que a gente conhece Não é bíblico, isso no sentido que não tem esse relato bíblico São espíritos judaicos, que dizem lá que tem sete arcanjos Um deles é Miguel, que a gente conhece Gabriel, Rafael, Uriel, tem os nomes que eles dão lá e tem seus significados Alguém disse Tafarel? Não, Tafarel eu vou ligo lá Então, irmão Então, amados, voltando aqui para o que é sério O que acontece? Jesus, amado Eu também, é ele Eu sei Monsalvador, desculpa, é que eu não resisto Aí eu entro no bato delas e falo essas besteiras Mas eu vou tentar ser mais sério aqui Vamos lá, amados Então, se apresentam sete anjos Alguns pensam, alguns comentários, que são sete arcanjos Ou seja, anjos de autoridade Que se apresentam lá E vi século, sete anjos Que estavam diante de Deus E foram dadas sete trombetas Então, na abertura do sétimo selo É dado, então, a sete anjos sete trombetas Então, percebam aqui Acaba o relato do selo Esse último selo, então, é o anúncio Que vai agora vim sete trombetas Que são as execuções parciais Agora vai começar Antes só era o relato Era falar do que ia acontecer Agora vai iniciar mesmo, tá? A ação de Deus na Terra E veio outro anjo Ou seja, um oitavo anjo E pôs junto ao altar Tendo um incensário de ouro Aqui é uma espécie de anjo sacerdote Que está oficiando um altar divino Um altar celestial E veio outro anjo E pôs-se junto ao altar Tendo um incensário de ouro E foi lhe dado muito incenso Para pôr com as orações de todos os santos Sobre o altar de ouro Que está diante do trono É uma espécie Mas a gente tem que ir lá para o Antigo Testamento Quando o sacerdote, o sumo sacerdote Ele pegava um incensário Que era uma espécie de representação de orações Um incenso que subia até Deus e tal Então ele pega isso com as orações dos santos A intercessão dos santos Que intercessão é essa? Que orações são essas? A gente não pode precisar Mas com certeza é o pedido de justiça Tanta injustiça que existe no mundo Tanta coisa errada Tanta desgraça E os homens e as mulheres de Deus Pedem diariamente justiça Que Deus refreie o mal Que Deus pague Que Deus dê a paga, melhor dizendo Para aqueles que cometem tanta atrocidade Então possivelmente A resposta de Deus está vindo aqui No final da história humana Então olha só E a fumaça do incenso subiu Com as orações dos santos Desde a mão do anjo Até diante de Deus E o anjo tomou o incensário E o encheu de fogo Ou do fogo do altar E o lançou sobre a terra E houve depois vozes E trovões E relâmpagos E terremotos O juízo de Deus virá De uma forma audível Visível E sentida Tá certo? Vozes, trovões e relâmpagos Então aquilo que é ouvido Visto, relâmpago E terremoto, sentido Então isso vai ser algo real Amados Tá certo? É uma intervenção divina De Deus na história humana E não é nada espiritual Invisível É tudo real Ouvido Visto E sentido Aqui é o fim mesmo Aqui começa O juízo de Deus Parcial Mas aqui é o fim mesmo Dessa grande tribulação E os sete anjos Que tinham as sete trombetas Prepararam-se Para tocá-las E o primeiro anjo Tocou a trombeta E houve saraiva E fogo misturado com sangue E foram lançados na terra Que foi queimada Na sua terça parte Queimou-se a terça parte Das árvores Toda a erva Vende foi queimada Amados A terça parte De tudo que A gente chama de flora Árvores Frutíferas Árvores em geral E a gente sabe então Que quando há uma Queimadas Dismissão de árvores Sejam frutivas ou não O que que há? A dificuldade do oxigênio Porque são as árvores Que fazem Essa reciclagem Do oxigênio Então olha só Vai diminuir O oxigênio da terra A dificuldade de respiração Vai ser enorme Vai ser muito grande Isso a gente tem que lembrar Que já houve muita morte Já fome Muita doença Irmão A terra O ambiente Da terra Estamos assim Viu lá As queimadas Não Mas então Annalise Você vê A gente olha Já vê Que o negócio Já está feio Imagina isso De uma escala Assim Mais gigantesca Muito maior E é o próprio Deus Fazendo isso Então vai ser queimada Terça parte Amados Fatia a terra em três Na questão das árvores Elas são queimadas A terça parte E aí a gente tem que entender Não é só oxigênio Que vai faltar Por conta da A não fotossíntese Que a gente aprendeu Na escola Mas também a fumaça Calor Morte de animais Imagina só A gente precisa analisar Tudo isso aí Tudo isso Tudo Então verso de número oito O primeiro anjo tocou a trombeta Então o que houve Nesse tocar de trombeta Esse juízo parcial de Deus Sobre as árvores Sobre as plantas Sobre E aí o efeito Que é tudo isso aí O segundo anjo tocou a trombeta E foi lançado no mar Uma coisa como um grande monte Ardeno em fogo Talvez um meteoro Talvez E tornou-se em sangue A terça parte do mar E morreu a terça parte Das criaturas Que tinham vida no mar Perdeu-se a terça parte Das náus Dos navios Amados Já está faltando alimentação Já vai faltar mais alimentação ainda Porque animais estão morrendo Por queimar as florestas Os próprios Os frutos Verdura Legumes Todos os frutos Que a gente come também Diariamente Já não tem Agora Tudo que é alimento No mar Também A terça parte E o mar vira quase que um sangue Um mar de sangue Literalmente Ele está falando de oceanos Irmãos É a terça parte dos oceanos Da terra Olha só Verso de número dez O terceiro anjo Tocou a trombeta E caiu do céu Uma grande estrela Ardendo como uma tocha Caiu sobre a terça parte Dos rios E sobre as fontes Das águas E o nome da estrela Era absinto E a terça parte Das náus Tornou-se absinto E muitos homens morreram Das águas Porque se tornaram amargas Água potável Fontes Olha Vão ser muito escassas Já não tem alimento O ambiente sem oxigênio Muita fumaça Sem oxigenação Sem água potável Veja bem amados O que está acontecendo No cenário mundial Isso aqui É a terça parte Mas vai atingir Muitas pessoas Calma Que isso aqui É só o início também Verso de Aliás Pessoas morreram Por tomar essa água Que era uma água imprópria Insalubre E o quarto anjo Tocou a trombeta E foi ferida A terça parte do sol E a terça parte da lua Terça parte Terça parte Terça parte das estrelas Para que a terça parte dele Se escurecesse E a terça parte do dia Não brilhasse E semelhantemente A noite Ó O que quer dizer isso? A terça parte Do sol Terça parte das estrelas E a terça parte da lua Não deram o seu brilho Ou seja A noite tem 12 horas Terça parte São 4 horas a menos Então de puro breu E de dia também Ou seja O dia vai ter 6 horas Aproximadamente De gravidade Olha só A noite vai se prolongar E a noite ainda Vai ter uma terça parte Ou seja Mais não São 4 horas de puro breu Nem luz da lua Amados Nem luz da lua Vai ter Vocês acham que uma Ternergia elétrica Vela Lanterna Seja o que for Vai ficar no mínimo 4 horas no breu Sabe o que é breu? Quando você fecha os olhos Não enxerga nada É isso Escala mundial Olha só Imagina o cenário O ambiente E o que vai acontecer aqui Irmãos Mais morte ainda Estupro Assassinato Roubo Porque é breu Irmãos Imagina a angústia Imagina Entre aspas Ficar cego Por 4 horas Todos os dias Está certo? Não é um dia Isso aqui Daqui para frente Vai ser isso Então vamos lá Verso número 13 Olhei Ouvir o anjo voar Pelo meio do céu Dizendo com grande voz Ai 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 dos que habitam Sobre a terra Por causa das outras vozes Das trompetas Dos três anjos Que Hão de ainda tocar Então aqui Amado Isso é um anjo Águia mensageiro A gente tem que lembrar Que anjo é mensageiro Águia é mensageiro Essa águia Não Pode ser que seja Literalmente uma águia Não O fato é que haverá o anúncio Mundial Pelo céu Talvez um anjo mesmo Um águia Ou seja É um mensageiro de Deus Como o povo Foi mensageiro de Deus Para a igreja Mas aqui O anúncio é que haverá ainda Agora Agora que o negócio Vai começar a gravar Já estava ruim Não estava Agora vai gravar mais ainda Quando tem na Bíblia Ai E três ai É sério O negócio aqui vai ficar muito complicado Verso de número Capítulo 9 Agora é continuidade Para nós Para nós aqui Na verdade Para nós cristãos Isso aqui O apocalipse Para o cristão É um consolo Não é para o perdido O perdido que tem que ter medo disso Nós nem um pouco É uma falta de compreensão Se há Esse sentimento Então capítulo 9 Verso 1 E o quinto anjo Tocou a trombeta E viu uma estrela do céu Que do céu Melhor dizendo Caiu na terra E foi lhe dada a chave Do posto do abismo Estrela Que entenda como um anjo O próprio Satanás Inclusive Lembra que estrela Lá no comecinho de Apocalipse Fala a respeito de anjo De mensageiro É que lá Desrespeito aos pastores Mas aqui é o anjo mesmo E possivelmente O próprio Satanás Agora é lançado na terra Que possivelmente É a mesma ocasião Do capítulo 12 Onde Satanás Sabe que Resta pouco tempo E que foi lançado na terra E aí o negócio Vai piorar muito mais ainda Porque o próprio Satanás Estará aqui Em pessoa Com essa Autorização de Deus Então de agravar Muito mais o sofrimento Dos seres humanos Irmãos Esse ambiente Vai ser literalmente Um inferno Demônios A solta A torta de eles E a gente vai ver Que tem demônios Que vão ser soltos Que não estão ainda Porque se estivesse Já teriam acabado com a terra Calma que o negócio É o ai Não veio ainda Tudo com permissão de Deus Sim Tudo isso são ações de Deus Então Deus usando tudo O cosmo A própria criação Como juízo Inclusive agentes satânicos Então tudo isso é Deus Derramando a sua ira Olha só Então foi lidado A chave do poço Do abismo É onde estão Inclusive esses anjos Poderosos E destruidores Vorazes Que Deus não permitiu Que eles fossem soltos Porque se eles estivessem Na terra Já teriam destruído Há muito O negócio já está feio Com os demônios Está aí Imagina isso E abriu o poço Do abismo E subiu fumaça Do poço Como a fumaça De uma grande fornalha E com a fumaça Do poço Escureceu-se o sol E o ar Mais ainda Imagina um ambiente sombrio Eu vou usar aqui Talvez seja uma coisa simples Para alguns até besteira Mas eu tenho essas coisas De exemplo Fazer o que? Então eu preciso parar De assistir uns filmes E ler mais outras coisas Vocês já assistiram Lógico O filme do Batman Gotham City Não, não é sério Não tem um ambiente sombrio Escuro Não é verdade? Então imagina aquele ambiente É isso aqui Cada vez mais Esse ambiente Quando aumenta Esse ambiente de escuridão O que que aumenta? Todo medo Toda insegurança Não é? É propício Para pessoas ruins Fazerem o que elas fazem Está certo? Olha só Então a fumaça Do poço Escureceu o sol E o ar E da fumaça Vieram gafanhotos Sobre a terra Foi lhe dado poder Como o poder De que tem escorpiões Da terra Aqui são demônios Está certo? Alguns acreditam Que isso é literal Que serão gafanhotos Mas assim Coisas que são monstruosas Mas tudo isso Influenciado por Ações satânica E demoníaca mesmo Verso 4 Ele foi lhe dito Que não fizesse dano A erva da terra Nem a verdura alguma Nem a árvore alguma Mas somente aos homens Que não tem na testa No sinal de Deus Então demônios Afligirão pessoas Amados Olha só E foi lhe permitido Não que os matassem Mas que por 5 meses Imagina Um demônio atormentando Uma pessoa Durante 5 meses Ininterruptos 5 meses Os atormentassem E o seu tormento Era semelhante Ao tormento do escorpião Quando fere o homem Que não mata Imagina uma agonia De uma ferroada De escorpião Que dura 5 meses Isso é para exemplificar A sensação E a ação Demoníaca Sobre a vida Das pessoas Amados Literalmente Todos ficarão Endemoniados Uma tormenta Do demônio Perturbação Do demônio Não existe muito pouco Não Não Mas aqui Olha só A questão aqui Verso de número 6 Olha que coisa interessante Naqueles dias Os homens buscarão A morte Irmãos Com a tormenta dessa As pessoas vão querer morrer E não acharão E desejarão Morrer E a morte Fugirá deles Deus tirará A possibilidade De morrer Porque melhor Seria a morte Que era o alívio Do sofrimento 5 meses Vai tentar Pode se jogar no prédio Vai ficar estirado Vai tudo quebrado Mas não vai correr Vai piorar a situação Sim Eu não duvido Que haverá Muitas dessas ocasiões Pessoas se esfaqueando Tiro veneno Mas vai agravar Mas inclusive Vai agravar mais ainda O tormento Mais ou menos Olha só Mano Não vai haver A morte Não vai ter Deus vai tirar A possibilidade De morrer Olha só E o aspecto Dos gafanhotos Era semelhante Aos de cavalo Aparelhados Para a guerra E sobre a sua cabeça Havia uma Como coroa Semelhante ao ouro Seu rosto Era como Rosto de homem Tinha cabelos Como cabelos De mulher Seus dentes Oi Isso São os gafanhotos Aqui é mais simbólico Literal Alguns pensam que são Mas eu não sei Se dá para a gente Pegar isso aqui Como literal E tinha cabelos Como cabelos De mulher Seus dentes Era como um leão Esse é o aspecto E tinham couraças Como couraças De ferro Alguns acreditam Até que seriam Máquinas mesmo E o ruído Das suas asas Era como Ruído de carros Quando muitos Cavalos Correm para o combate Tinha uma cauda Semelhante A dos escorpiões E aguilhão Na cauda Um ferro E o seu poder Era para danificar Os homens Por cinco meses E tinha sobre si Rei O anjo do abismo Em hebreu Era o seu nome Abaddon Que quer dizer Destruição E em grego Apolion Que quer dizer Destruidor Olha só Aqui possivelmente Tem essas duas línguas Porque ele é autorizado A tanto atormentar Judeus Quanto os não judeus Então tem um chefe Inclusive ainda Que é esse anjo Chamado Abaddon E Apolion Passado é já Um ai Eis que depois disso Vêm ainda dois ais Amados Verso de número 13 E tocou o sexto anjo A trombeta E ouvi uma voz Que vinha das quatro pontas Do altar de ouro Que estava diante de Deus A qual dizia Ao sexto anjo Que tinha a trombeta Solta Os quatro anjos Que estão presos Junto ao grande rio Eufrates E foram soltos Os quatro anjos Que estavam preparados Para a hora E dia e mês E ano Afim De matarem Até essa parte Dos homens Haverá quatro anjos Que estão no poço Do abismo Lá no chamado Tártaro Que é a prisão Dos demônios Existe o inferno Existe o tártaro Lembra do Do Rick e Lázaro Que tinha um abismo No meio É esse abismo Esse abismo É o chamado tártaro Que é traduzido Por inferno Mas é A escuridão Onde foram presos Alguns demônios Foram presos lá Que Judas Que vai dizer isso Judas diz que Alguns anjos Deixaram o seu principado E foram presos Em escuridões eternas E estão lá Só que serão soltos Esses quatro anjos Eles matarão Mais a terça parte Depois de cinco meses De tormento Mais a terça parte Morrerá Olha só Veja bem O negócio aqui Esse tempo Essas pessoas Já é o Vé a tripulação mesmo Já são uns Três anos e meio De que nasce Sim É a grande Chamada grande Tripulação mesmo Nesses três Últimos anos e meio E olha só Perto do rio Eufrates É o local Onde começou tudo Onde Adão Pecô Ali é onde começou A história Onde Adão Pecô Onde foram formados Torre de Babel Foi erigida Onde as principais Religiões pagãs Surgiram Então volta de novo Para esse mesmo local E daí esses Anjos são soltos De lá Que é o meio Do mundo Você pega Jerusalém É o meio Do mundo É o centro Do mundo O mapa Mundi Você vai ver lá Rio Eufrates E tal É o meio Do mundo E o número Dos exércitos Dos cavaleiros Era de 200 bilhões Que eu vi O número deles Esses quatro Anjos Ou esses quatro Demônios Eles Arrigimentarão Ou seja Vai convocar Um exército De outros Demônios Que o João Não contou Que é impossível Ele ouviu Qual era a quantidade 200 milhões De demônios 200 milhões Ou seja Um Brasil todo De demônios A população 200 milhões Espalhados Assim Só para matar E assim Viu Os cavalos Nesta visão E os que Sobre eles Cavalgavam Tinham coraças de fogo De acido E de enxofre E a cabeça Dos cavalos Era como cabeça De leão E da sua boca Saia fogo E fumaça E enxofre Alguns pensam até Que se sair fogo E tal É míssil É bala É alguma coisa assim Tá certo Serão máquinas Mas tudo isso Provocado por ações Satânicas Tudo isso Então o negócio aqui É muito complicado Agora imagina Um aspecto Disso assustador Então o medo A opressão O que vai ter de marmanjo Bijando nas capas O que vai ter de valente Chorando igual um bebê Com medo Não vai ser fácil Aí eu quero ver valente Cabra macho Nessa hora O que vai ter de Não é nada Não é nada Oi A gente vai ver Se de fato Isso vai acontecer Pior que não Só para vocês perceberem O grau da dureza Do coração Do ser humano Olha só Nem com juízo De Deus Então para um coração Duro A ação de Deus Endurece mais ainda Lembra de faraó Então tem gente Quanto mais sofre Quanto mais A pessoa ali Percebe que não é nada Ela parece Endurece mais ainda E ainda Blasso Fama de Deus Ainda põe culpa De Deus Isso a gente Vê por aí Por essas três pragas Foi morta a terça parte Dos homens Isto é Pelo fogo Pela fumaça Pelo enxufo Que saia da sua boca Porque o poder Dos cavalos Era na sua boca E na sua cauda Por quanto A sua cauda É semelhante A serpentes Tem cabeça Que com ela Danificam E os outros homens Que não foram mortos Por essas pragas Não se arrependeram Das obras De suas mãos Para não adorarem Olha só Para não adorarem Os demônios E os ídolos De ouro E de prato E de bronze E de pedra E de madeira Que nem podem ver Nem podem ouvir Nem andar E não se arrependeram Dos seus homicídios Suas feitiçarias Satanismo mesmo Nem da sua prostituição Nem das suas ladroícias Ou seja Quanto mais Juízo em Deus Mais esses homens Vão endurecer O seu coração Vão blasfemar de Deus Na passagem Mais pra frente A gente vai ver isso Eles levantavam As suas vozes Para o céu E blasfemavam A respeito de Deus Olha só E Deus nesse ato Aqui De juízo O intuito de Deus É que esses homens Se espertem Que esses homens Reconheçam Que eles estão Vivendo uma vida Que é imprópria Uma vida Que não glorifica a Deus E que existe um Deus No céu Que é justo Irmãos Deus Ele vai cobrar Cada injustiça Que é feita Eu fico vendo Esses políticos Esses Esses falsos pastores Essas pessoas Que enganam Multidões Meu Deus do céu Essas pessoas Não tem noção Não tem noção De como Deus Vai requerer delas Com um grau Porque Deus é aquele Que sabe mesmo Vingar Ele diz Minha vingança Vocês não sabem Que é vingança Eu sei É Não, aquilo Acabou ainda Isso aqui É um juízo Na história Haverá um juízo Na eternidade Que é pior ainda Enquanto o juízo Está na história Há possibilidade Do arrependimento Não é? Então é um juízo Na história Na eternidade É muito Mas infinitamente Eternamente pior O negócio Não é brincadeira Amados A salvação Não é coisa Não é coisa É uma religião A gente está falando De algo muito sério Muito sério A nossa salvação Não é brincadeira A nossa vida espiritual Não é qualquer coisa Nós não aderimos A uma religião Melhor do que as outras Nós estamos Sendo resgatados Por Deus De uma ira eterna Nós fomos salvos E o escritor de Hebreus Capítulo 2 Diz assim Que nós fomos salvos E se nós não atentarmos Para essa tão grande salvação Nós temos um privilégio Que nós não conseguimos Nem mensurar A gente não imagina O quanto nós Somos privilegiados Por sermos Alcançados por Deus Amados Eu vejo assim Alguns cristãos Sabe Pensando Uma possibilidade De desviar Vivendo uma vida Medíocre Espiritualmente Achando que Igreja Evangelho É assim Uma coisa banal Que você pode Qualquer hora Decidir Não servir a Deus E tal Vivendo uma vida De qualquer forma E importa Essas pessoas Não tem noção Que é Evangelho É muito sério Muito sério A mensagem É muito séria A vida espiritual É uma coisa seríssima A mensagem Do Evangelho Ela vai ser Cobrada De uma maneira Que o homem Não vai ter condição De pagar o preço Quando vier a conta O homem Não vai ter condição Amado E a Bíblia diz Que o homem Que é repreendido Muitas vezes Endurece O seu coração Virá Olha só Virá um juízo Sobre ele Que não terá remédio O negócio É muito sério Seríssimo A nossa vida Amado Mais do que Do que patrimônio Que a gente consiga Para juntar Mais do que A nossa vida profissional Mais do que Responsabilidade Com filhos E cônjuges Mais do que Responsabilidade social Mais do que Qualquer outra coisa Nessa existência O Evangelho Para nós Está acima de tudo E de todos Ele é eterno O Evangelho Nossa alma É eterno Mas é muito sério O Evangelho É uma coisa seríssima Eu vejo o Evangelho Tão banalizado Hoje Eu vejo a palavra Cristo Tão banalizado Eu vejo pessoas lidando Com essa palavra Como se fosse qualquer coisa Fazendo stand-up Piada Tem aí no Youtube Tem aí Dito os irmãos nossos Que eles vivem Inclusive disso De piada gospel Stand-up O nome de Deus Virou um meio De Olha Divergir Entreter o povo É muito sério O que a gente está falando A gente está falando Evangelho de Deus Evangelho de Cristo Vida com Deus É um negócio Seríssimo É uma coisa Para a gente pensar Todos os dias Mais do que qualquer outra coisa Na nossa vida Levar a sério O negócio Não é brincadeira Deus Ele não é Um Deus Um ídolo Não é um parça Nosso Ele não é Qualquer político Ele não é qualquer um Ele não é homem É Deus É sério Deus não brinca com as coisas Deus é santo Deus é justo Não é? Deus não Não é Deus ele não Não é Como diz Ele não tem sátira Deus ele não brinca com as coisas Ele não brinca com nada Na verdade O negócio é muito sério Porque ele sabe O que vai acarretar Uma vida hipócrita Uma vida não genuína Ele sabe O que vai acarretar O pecado do homem É por isso Que Deus Enviou seu filho Para salvar o ser humano Dessa situação E nós amados Somos esses Que fomos resgatados O que nos cabe Zelar por essa salvação E nos cabe Compartilhar essa salvação Já pensou Se a gente Vê esse cenário Já pensou Nosso filho Passando por isso Esposa Esposo Pais Amigos Gente querida Já pensou Amados Já pensou Essas pessoas Sofrer na ira de Deus Na história E na eternidade Então seria algo Para a gente pensar E falar assim Não, eu preciso Fazer de tudo Para alcançar essas pessoas Eu preciso fazer de tudo Para viver uma vida vigilante Não ficar brincando Com as coisas espirituais A gente não brinca com o diabo A gente não menospreza Não super valoriza Mas não menospreza Nenhuma ação demoníaca Não é irmão Não faça entrevista Com o demônio Eu não brinco com o pecado O pecado Ele tem um poder Destrutivo muito grande Que eu não posso Mensurar Que o ser humano Toda a humanidade Não conseguiu carregar Isso Não andava É por isso que Jesus veio Para resolver essa questão É muito sério A vida espiritual A vida de oração Levar a sério O estudo bíblico Levar a sério A vida cristã A gente não vacila Eu fico observando E já E observando A vida de muitos amigos meus Começaram Lá quase duas décadas atrás Escrevam o evangelho E eu vi que eles Não levaram a sério Nossa vida destruída Vocês não tem noção A tristeza na alma Que dá De olhar um ao outro Assim Meu Deus do céu Olha como está Defiando Eu vim Esses dias aí Dessa bolsura O rapaz O crack Com família destruída Você vai conversar Com ele Uma amargura Na alma Botando culpa Em igreja Que passou Em todo mundo E outros mais Irmãos Que morreram Só Deus sabe Como foi A situação E eu vejo Pessoas assim Que participaram Do evangelho De alguma maneira Foram instrumentos De Deus Usados Para abençoar E salvar Outras pessoas E não levar em conta A seriedade do negócio Tem uns amigos meus Mas ao mesmo tempo É uma batalha espiritual Não Tudo isso é batalha espiritual Sempre é Nós estamos Em uma batalha Em uma dimensão espiritual Que como você fala A gente não tem Não imagina Da mesma forma Que tem pessoas Que pensam que o evangelho É brincadeira Muitos não sabem Não tem a visão espiritual Que a batalha Que está acontecendo Não tem a noção É por isso Desse alerta da bíblia A gente levar a sério As coisas Não é brincadeira Num vacilo Numa Uma decisão errada A gente pode Ir para um descaminho Tão grande Né Que vai acarretar Num juízo eterno Agora eu vejo aqui Que Deus Ele é um Deus Que de fato Ele vai cobrar Da humanidade Tudo isso Que o ser humano Está fazendo hoje Vai prestar conta Deus não vai escapar Um só sequer Escapa da lava jato Escapa do moro Né Inclusive até esses juízes Aí Vão ser julgados E com juízo Muito Maior Muito Maior Não é certo? Porque muito foi dado Instrumentos de justiça Instrumentos de 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 ajuda Né Então todo esse povo Que muito foi dado Em todos os sentidos Será muito mais cobrado Os crentes E os não crentes Também Os governantes Nossa Deus julgará nações A bíblia diz que Deus julgará nações Julgará individualmente As pessoas E julgará nações Com pecados escriturais Que a gente chama Que é da injustiça Ofressão Por exemplo Amado Nós estamos aí Em vias De decidir Se vai Ou não vai aprovar O aborto Ou seja Genocídio Infanticídio Você acha que Deus Não vai cobrar isso Se for aprovado Nosso país Vai cobrar de quem? Dos governantes Eles são os maiores responsáveis Deus vai julgar uma nação Nações como nações E indivíduos como indivíduos É muito grave O negócio É por isso que Quando a gente luta lá E a gente ora E tudo Para que não seja aprovada Essas leis Não é só porque É uma questão moral Não é porque nós somos evangélicos É porque haverá um juízo de Deus Inclusive muito mais pesado Para esses governantes E para todas essas pessoas Que vão cometer esses assassinatos No antigo testamento A gente vê Deus Trazendo uma lei Muito mais pesada Por exemplo Para aquele que matava Para aquele que Tinha a situação Era o seguinte A diferença Da pena Se tivesse a briga De dois homens A mulher de uma Entrasse para apartar E o homem matasse E o homem ferisse a mulher Grávida Mas não matasse O filho Ela não a cortasse Ele tinha lá Uma promissão Se fosse causa Que essa mulher a cortasse Ele pagaria com a vida Ou seja Deus defendendo sempre Aquele mais vulnerável Então olha só Quantos desses abortos Feitos na candlestiridade Onde ninguém viu Deus vai cobrar Tudo isso Tudo isso Então graças a Deus Que a Argentina Não aprovou Sete votos Quase né Quase Vamos orar Amado Porque é sério Isso que está acontecendo No nosso país Os crentes são negligentes Omisso Covardes Não participam de cidadania Não leem jornal Não sabem o que está acontecendo Por isso que não intercede Não intervêm Não ora Acha que a sua vida É igreja Casa Casa Igreja Igrejinha Brincando de igrejinha Mas amado Vocês percebem Então é motivo de hoje A noite Chegamos em casa E orar assim Não tem misericórdia Não deixa que essa lei Sere aprovada Por N motivos O juízo de Deus Vai se agravar Essas pessoas Fora os bebês Eles insistem Numa coisa que já foi negada Uma vez Duas vezes Eles insistem A palavra Annalise Eu vou falar